oi aí pessoal firmeza mais um vídeo aqui do blog de intercâmbio na irlanda e nós estamos perto do fim é praticamente desse dessa série de vídeos aqui porque eu volto para o brasil no dia 11 de outubro então até lá olha faz quantos dias aí poucos dias cara só tem mais essa semana e a metade da próxima então ansiedade está a mil para voltar pra casa o que eu acho bem legal e vai ser muito bacana voltar para o meu quartinho de jogos fazer os vídeos que eu estava fazendo tudo normal é tudo seguindo uma nova na mais perfeita normalidade né com relação ao canal cgames e também com a minha vida também né que eu vou voltar pra minha família lá abraçar meu pai e minha mãe o bem interessante pois eu já havia falado de um vídeo anteriormente né sobre isso hoje eu estava pensando em falar sobre um tópico interessante que é uma coisa que na irlanda que eu aproveitei bastante nos durante esse meu período que foram as pizzas de 5 euros no caso 6 euros se você considerar star pizza né mas essas pizzas aqui assim de 5 euros como assim pizza de 5 euros bom é meio que um combo tem pelo menos uns quatro lugares aqui que eu vou listar aqui pra vocês não vou falar mais ou menos aqui mostrar até imagens que eu tirei sobre a imagens né que eu que eu é fotos que eu tirei sobre a fachada dos lugares para mostrar para você para ter uma meio que uma informação visual né para vocês saberem onde ir e tal então é bom tem nessa essas pizzas 5 euros elas consistem no que consiste numa pizza que acho que é tamanho 9 né que eles consideram que o tamanho de 9 milímetros não sei se é realmente 9 milímetros ou não sei é uma é um tamanho 9 tamanho número 9 que é o tamanho individual que é bem legal que alguns que são de 7 né que é o tamanho 7 outros que são tamanho 9 mas a maioria tamanho 9 e essas pizzas são o que tem a pizza tem um saquinho que vem com batata frita com molho molhinho lá de alho e tudo e é um refrigerante é uma coca cola e tal é bem interessante porque vem esse pacote todo por apenas 5 euros ou 6 euros no caso está pizza como eu disse então começando vou falar da está pizza né mostrando aqui a imagem dela está a pizza lugar que eu mais passei o meu tempo na irlanda porque é um lugar que é muito legal cara pizza costumava ser 5 euros nesse combo nesse áudio especial né que é da pizza batata e refrigerante costumava ser é 5 euros mas agora eles cobram 6 euros então é um lugar bem interessante ele fica lá na talbot street né bem assim quando você entra na talbot você já vê ela né aceitar o spire você vê que no final da tava você indo lá no spire você vai na frente né em frente e aí você acaba vendo nessa que a tabu street fica bem em frente do spire é uma das duas ruas que fica em frente pra ele então a essa rua que a tabu tinec tem um chão todo vermelho né começa um asfalto vermelho depois né ela é por ali né não tem o visual né a imagem da rua mas é basicamente assim você ainda pela tabu street vai até o final dela e você chega na star pizza que é bem legal cara eu gosto bastante é um lugar bem interessante vocês vão gostar cada que vocês forem aqui para a ilana vocês vão gostar bastante desse lugar até porque né tem as cadeiras as mesas né e também tem uma tela lá de uma televisão que eles colocam que tem clipes musicais do caixa bem legal bem bacana o atendimento é bom atendimento é muito legal tem outro lugar também se chama eo capo que fica quase paralelo essa star pizza que esse o carro fica meio escondido porque nessa região da tabu street ele tem meio que uma um trilho de trem por cima tem trens que passam por cima então ele fica meio escondido pra você localizar meio complicado mas você vai ver um lugar lá até mostrando aqui a imagem vou mostrar a imagem pra vocês é onde tem um uma placa assim amarelo escrito eo capo ea lá que é também outra pizza cinco euros só que a diferença desse para estar pizza é que nem se o capo é cinco euros não é seis anos que nem é porque estar pizza o que de segunda a quinta acho que até as seis horas da tarde das 11 a 6 é cinco euros e nos outros dias são todos seis anos então como eu sempre vou final de semana para vocês eles fazem se o capo é cinco euros sempre só que se o capo ruim dele é que ele não aceita cartão ele só aceita dinheiro físico e não tem mesa ele tem uma bancada ali que você senta no banquinho daqueles parceiros de bar e você fica ali e só falta umas músicas lá mas é um lugar que eu não só esse fato de você não você tem que ter dinheiro físico né não tem essa opção de cartão eu já acho meio ruim a pizza é muito boa deles eu gosto bastante a já comi algumas vezes lá então recomendo também o capo mas eu só acho melhor estar pizza por conta do da comodidade é o fato de você tá ali sentado numa mesa né que é bem melhor você tá numa bancada tal eu acho bem melhor não sei sair vai de gosto de gosto de cada um né tem outro também que é de uns turcos lá que eu não cheguei a comer essa pizza mas eu já ouvi falar que ela que ela tem também aqui a imagem eu já comi hambúrguer nesse aí é um hambúrguer que custa cinco euros também que vem hambúrguer batata e refrigerante no caso você pode também optar por pizza batata e refrigerante tem outro lugar também de pizza de cinco euros que é bem interessante o lugar ele tem umas mesas assim organizadas e umas cadeiras parecendo aquelas cadeiras de bar sabe aquelas cadeiras de bar elas são todas as cadeiras juntas assim não é nenhuma cadeira como se fosse um sofá junto e aí tem uma mesa na frente né também tem outras cadeiras assim separadas né que tem cadeiras específicas mesas específicas mas isso aí também tem essa questão eu gostei bastante achei legal o lugar né e eles fazem é rápido as coisas bem bem legal tem outro lugar também se chama quick pizza também que é um lugar lá de árabes né que fica não é na talbot street essa essa do turco e o capo estar pizza ficou no mesmo talbot street esse aí não ele fica do outro lado da moeda ele fica do outro lado do spire aqui a talbot se seguir em frente bem em frente perto da loja de brinquedos smiths perto da toy master que é um lugar lá e perto também do e sai né que aquele curso lá que eu fiz lá de inglês é bem perto de lá e se chama quick star quick star pizza uma coisa assim é um lugar de árabe né e é bem interessante porque assim o ambiente pequeno tal mas ele tem a mesa ali tal tem uma mesa tem uma é quase igual àquele que eu falei pra vocês os turcos né é quase igual tem uma mesa ali tal não tem televisão nenhum dos dois tem televisão único que tem televisão estar pizza por incrível que pareça né mas também é legal pizza de cinco anos também lá é legal pode ser pessoal esse foi uma pequena dica é um dos pontos turísticos que eu fiz aqui na ilângua que isso aqui pode ser considerado um ponto turístico né a culinária irlandesa culinária irlandesa pra mim vai ser sempre isso cara vai ser a pizza de cinco anos e cara kinder bueno pra mim isso aí vai ser a culinária que me marcou na irlanda coisa que a gente tem isso no brasil mas sabe aquilo que me marcou os preços né mais baratos então é isso aí pessoal esse foi aqui um mais uma semana aqui a próxima não sei qual vai ser o tema do vídeo eu vou decidir que pode ser que seja o último vídeo que eu faço eu faço ou eu faço também um vídeo antes da minha viagem né quando aí mostrando as imagens aí pra vocês né de todo o meu período fazendo encerramento dessa série né se bem que encerramento da série eu acho que vai rolar só lá no brasil quando tiver lá ia mostrar aquisições que eu consegui levar aí acho que esse vai ser meio que encerramento como eu fiz ano passado também pode ser isso aí pessoal falou pra vocês e até a próxima está que gostar do vídeo até mais